O da Blaine, troca um papo com essa mina aí toda hora, tem que ficar falando a mesma vida, caralho Ô novia, tu não tá dando atenção, pô, eu tô aqui falando aí, o Guga falando, tu não escuta, tá maluca? Eita, tchutchuca, no baile do Guga tu joga a bunda 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 Eita, novinha, ó Eita, gostosa, no baile do Guga tu joga a chota O é ladrão, que festa baluca Que festa maluca É buta droga Dum 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 é buta burda Dum 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 é buta droga Dum 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 é buta burda Dum 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 é buta droga Dum 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 é buta burda Dum 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 é buta droga Dum 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 é buta burda Dum 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 Fala aí bando Guga E aí Godóis Club Fã Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí Godóis Explode Fã Cachorro do Mangue Tesouro da favela E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godóis Explode Fã Tudo em um só canal Tchau 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 Tchau